Let's go! Tá, beleza, só aquele daninho, tá de high aqui, o time dos caras tem gato, tem... tem fire, tem que ficar ligeiro com isso, hein? Upa duas vezes a habilidade de 2, né, no começo do jogo, aí depois você pode... Aí depois você pode upar a habilidade de jogar para o ar no nível 4, tá? Aí no nível 4 você consegue... Tá de frameshot? Ah, tá de sacanagem o jogo, jogo, você tem o seu preferido, né? Caraca, que mentira, cara, que mentira, que mação, velho, my bad Ok, né, ok Não adianta nada flechar ali, pegar o nível 4 logo Tá, e aí você coloca aqui, ó, jogar para o ar e coloca dano É isso O cara me joga agressivo, né? Vai dar ruim lá, hein? Morri, ah, mas não dá essa queimação nada a ver, cara Que isso, toda hora queima, mano O que que é? O cara é o quê? É, Luca, eu sou um vampiro, porra... Ah, eu vou acabar, mano, que isso, velho Vou explodir esse Farams aí Credo Não, vai dar certo, você vai ver Mas vai taxar já, já Sem dano ainda Aumentar sempre é um, tá, rapaziada? Não, o jungle foi ouro, tá bom Não erro tão ruim, não Não é tão ruim, não Mas o cara tem que sair de lá agora, senão vai dar ruim Limpar o mid ainda O Faram me subiu pro top Tem que acabar meu item Eu só vou conseguir explodir os caras quando eu fazer excetro, eu acho Vou fazer excetro, vai dar certo Agora eu posso aumentar, né? Coloca o dano aumentado Aumentar um E aí o GG Ah, o cara me matou Oh, eu devo matar o Gatush Não, esse deu muito bom, hein Ok, ok Bom, primeiro grande item feito Agora ele vai pagar com a vida, né? Agora ele pagou com a vida Não Dá pra testar, dá pra testar Tá, ok Tive que ultar ali Eu tava sem A2 Eu tava sem A2 ali, né? Vai que Ele fica parado na ult lá A Hayabusa mata lá, viu? Boa, boa, Hayabusa Fazer o Cetrão aí já era, rapaziada Aí o dano entra já nos cara forte Vamos lá, hein Eu paguei com a vida? Sim Eu não Tô 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 vivo Nossa, a música é antiga, hein Ah, ela passou Montar o Farames Tá, ok Aumentar aqui Colocar Área aumentada Gosto muito de área aumentada, velho Eu não sei o porquê Porque a área aumenta, talvez E aí o cooldown da skill Fica, tipo, muito baixo Então eu gosto bastante Certo Beleza Ok, ok Aumentada é nice É a skill tudo da hora, rapaziada Joga numa pressão absoluta Tipo o Gord ali Então, ó Skill tudo da hora Só ficar jogando infinitamente Até acabar a sua mana Aí a de dano Ela causa mais dano É Responder, né Só que ela tem um cooldownzinho Um pouquinho maior Leite game é muita diferença Pouca coisa Hum, quase matei já, hein Olha que maravilha Hum, a gente mata aqui Tá, nice Então pra você ver Então eu tenho skill toda hora E agora o jogo começa A ficar interessante pra gente Entendeu? Agora já era Se eu fazer essa lentidão Eu jogasse a ultimate Eu ia matar os caras Sem acertar a 2 Tem que começar A combate de ult 2, né Em vez de combate de 2 ult Confia na play que dá certo É até mais fácil acertar A 2 só se tiver queimar roupa É, viu? Eu vou fazer o teste Pra vocês verem Ó Tá vendo? Tá vendo? Pegou a visão? Aí não erra Só que eu não tive dano Pra explodir o alpha ainda não, hein Cara Ele tá sem defesa Pensei que eu já iria explodir ele Mas tá bom Vamos fazer uma penetração Ninguém tem defesa mais que ainda O gato está arrustando defesa mais O alpha não sei se ele vai fazer Bem provável Na verdade acho que é bem provável Todo mundo fazer defesa mais que calar Então vai todo mundo tomar IK Nossa, não matei, velho Já era pra ter matado ali Já, viu? Vai ser o pior que o cara conseguiu Sair bem no limite Pode matar Ah, já era Não queimou, não matou, né? Tá bom, tá bom Beleza Vamos lá, hein Beleza Vamos lá O jogo tem seus preferidos Hoje eu fui escolhidinho da Muntum Escolhidinho da Muntum Agora eu mato Ah, nem deu tempo Ok, pode me dar uma buff, um Nude Nude Se eu tivesse com habilidade de dano Matava ali ela Lógico Que eu ia ter menos Menos cooldown, né? Mais cooldown, na verdade Tomou a meia barra até do tanque Nossa, aí os caras desapareceram, hein? Aí os caras desapareceram Ai, acho que morreu aqui Beleza Aqui GG Hum, quase Quase, hein? Quase, olha lá Quase ele vai de berço Agora como a gente tá mais forte Cara, o Vale não para de expandir a habilidade Eu vou pegar o Blue de novo aqui, viu? 4 3 2 Let's go Eu até Utei, cara Eu até Utei, velho Olha os seus vestes de Blue Era Vapo Ah, F, mano Ah Ixi, olha Eu ia matar todo mundo ali My bad Claudio tá na maior esperança De pegar o Fazer o Ó, tô com passiva full Tirar a bota, né? Vou roubar esse Lordio aqui Não deu, não deu Tá bom Fazer o Cristal Tá, agora é só finalizar, rapaziada É só finalizar Cara, nossa Eu não gosto, cara Porque mesmo de controle Você fica muito sem dano Diferente da Da 1 Que a 1 fica com um cooldown menor A Ute de controle Tipo assim O Vale tem pouco Pouca habilidade de controle Que é a 2, né? A 2 e a Ute Se você fazer controle E aí o cooldown é um pouco alto ainda Então, tipo Pra mim não vale o valor de fazer De fazer controle Em qualquer herói Não vale a pena Melhor você ter um pouco mais de dano Do que ter aquele controlezinho ali Acho que eu mato aqui, viu? Olha lá Matei o tanque Já era Até de vingança Matei ele e acabou o jogo GG Eu causei bastante dano nessa, viu? Causei bastante dano, velho O Vale, ele tá legal Ele tá igual Não achei que ele tá tão forte assim Não, lógico Meu Vale é um pouco mesmo Talvez um pouquinho Mas eu não achei ele tão Tipo assim Igual os caras Tavam falando Nossa, o Vale tá quebrado Tá diferente, né? Achei que ele tá ok, cara Continua a mesma coisa Entendeu? Deu certo Ó, número de dano Eu causei 100 mil de dano Tá vendo? Ó Pra você ver O cara que causou No meu time O cara que causou Segundo mais dano Foi o Cloud Que causou Que causou 50 mil Eu causei o dobro, velho Então o tanto de dano Que o Vale causou nessa partida Causou muito dano, velho Muito Tchau I give in To the lesser fight My body aches To be satisfied My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes Tchau